Salve do Onze da Web, vamos de música! Salve do Onze da Web Que fez tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Pueira Louco com a beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Onde você se chama A fortaleza nasceu Queolare Onde você se chama Com o cuidado A fortaleza nasceu Amém.